Se eu pudesse fazer um top 5 das maiores descobertas dentro da ciência no ano de 2013, certamente eu colocaria nesse top 5 o surgimento das impressoras 3D. As impressoras 3D chegaram causando grande impacto dentro da nossa sociedade contemporânea, né? Falei bonito agora, dentro da nossa sociedade e começaram a ser utilizadas para uma série de coisas, né? Começaram a ser utilizadas para a fabricação de casas, para a fabricação de doces. E claro que a biologia, que não é boba nem nada, começou também a utilizar essas impressoras 3D para a fabricação, por exemplo, de próteses, para a fabricação de estruturas que pudessem substituir certos órgãos e tecidos no corpo humano. Nós tivemos, por exemplo, há umas duas semanas atrás, e eu estou falando já no ano de 2014, nós tivemos, por exemplo, um pai que produziu, através da impressora 3D, uma prótese, uma mão, para o seu filho, e gastou uma ninharia para poder produzir isso. E o fato que mais teve destaque no ano passado, também que teve um auxílio das impressoras 3D, foi um homem que tinha um tumor no rosto, e a partir do momento que esse tumor do rosto foi retirado, e eu vou mostrar agora para você como ficou, é uma imagem forte, então se você é sensível, delicado, não olhe, vou jogar agora, ó. E aí ele ficou com esse aspecto, e através da impressora 3D, o dentista dele produziu uma estrutura, né, que imitasse a pele e o olho dele, e aí colocou no lugar, permitindo que esse homem tivesse uma vida social um pouco melhor. Mas por que você está falando disso tudo aí, jubijubão? Porque a Unicamp é uma prova que gosta de trazer na sua segunda fase, os grandes acontecimentos da ciência, no ano em questão, que nesse caso é 2013, ou seja, atualidades associadas à biologia clássica. E o que é a biologia clássica? É aquela biologia que você aprendeu no ensino médio. Então a Unicamp quer trazer problemas, quer trazer descobertas, que fazem parte desse seu mundo agora, desse mundo que você está vivendo, e ela quer saber se você tem a capacidade de pegar esse conhecimento atual e relacionar com o conhecimento clássico que você aprendeu no ensino médio. A prova da Unicamp é o grande tema desta nossa videoaula. Depois da vinheta, eu quero comentar sobre vários assuntos que poderão aparecer nesta prova para você. Nesta altura do campeonato, o que cabe a mim é levantar alguns tópicos para que o seu cérebro dê uma refrescada, para que a hora que você chegue lá na prova, já chegue aqui a roiuga cotovelada na cara dela. Então, primeiramente, eu quero te mostrar alguns assuntos que fazem parte da sociedade contemporânea, dessa nossa sociedade de agora, e que poderão ser cobrados na prova da Unicamp. Destacaria, primeiramente, a problemática da água. Ou seja, a água não está acabando. Cuidado com esse conceito. A água é cíclica. A água sempre está na mesma quantidade do nosso planeta. Mas o que está acontecendo é que nós estamos poluindo a nossa água. E cada vez nós temos menos água de qualidade para o nosso consumo. E a partir disso, a Unicamp pode trazer uma série de questões, uma série de questionamentos para você. Ela pode falar, por exemplo, da poluição da água em si, o derramamento de esgoto, que pode causar a eutrofização, que basicamente é o aumento de algas e bactérias nessa água, que acabam, por sua vez, reduzindo a longo prazo a quantidade de oxigênio e matando os seres vivos que estão vivendo ali, principalmente os peixes. A Unicamp também pode trazer, nós tivemos um grande problema nesse ano de 2013, estamos tendo ainda, que é a grande seca que o Nordeste está passando. E um grande problema relacionado a essa seca é o assoreamento do Rio São Francisco, devido o quê? Ao desmatamento das matas ciliares. Então, a mata ciliar, que fica na margem do rio, é extremamente importante para evitar que a terra caia nesse rio, ou seja, que o rio perca o seu volume de água por causa da quantidade excessiva de terra que está caindo ali. E o desmatamento da mata ciliar, ele acaba causando isso. E é isso que está acontecendo no Rio São Francisco. Então, a Unicamp pode pegar essa questão da problemática da água, falar da seca do Nordeste e perguntar para você sobre mata ciliar e a importância dessas matas ciliares para a conservação da caudalosidade do rio. Olha, safado! 2014 é assim, estou falando bonito, né? Então, você tem que tomar cuidado com essas questões relacionadas à mata ciliar. Uma outra problemática atual que nós temos, aí é uma grande questão, é a produção excessiva de lixo. E a Unicamp também, ela pode vir a perguntar alguma coisa relacionada a isso, falar de reciclagem, né? Nós temos uma sociedade extremamente consumista, uma sociedade que é estimulada o tempo todo a consumir, e claro que é uma sociedade que produz muito lixo. Se você não acredita naquilo que o Jubi Jubão está falando para você, reflita um pouco no seu lanche do McDonald's. E repare a quantidade de lixo que você está produzindo ali. É um papel para forrar a bandeja, é um plástico para enrolar o seu guardanapo, é um papel para proteger o canudo, é uma caixa para colocar o sanduíche, é uma outra caixa para colocar a batata, é um copo de papelão, mas uma tampa de plástico para colocar o refrigerante. Então, um simples lanche, olha só a quantidade de lixo, que muitas vezes você não tem a consciência, porque alguém não levou você a observar essa questão, e aí você está produzindo o lixo ali. Então, a problemática do lixo pode ser um tema que venha na Unicamp, pode ser um tema que venha na forma de enunciado, e a partir daí a Unicamp começa a fazer, começa a fazer questões das questões do lixo, do aparecimento de doenças, e de todos os problemas que o lixo pode causar, ou até mesmo a questão do chorume, que é aquele líquido fétido e extremamente poluidor que é produzido nos lixões, e que pode contaminar os lençóis freáticos. Então, também são temas que podem ser perguntados, que podem ser questionados pela Unicamp. Tomaria cuidado também com a poluição atmosférica, principalmente relacionada à questão de mobilidade urbana. Ou seja, cada vez nós temos mais carros, um Brasil, um governo, que ainda estimula o consumo de carro, mesmo não cabendo mais carros nas ruas, ou seja, tem que ter carro, tem que ter carro, tem que ter carro, com as questões de violência. Hoje ninguém dá mais carona pra ninguém, porque tem medo de ser sequestrado, estuprado, morto, esquartejado, e aí fica cada um com o seu carro, agregando o que? Colocando, agregando o valor, ou seja, colocando muito carro nas ruas, e a mobilidade, ela fica comprometida. Nós tivemos um ano onde houveram muitas discussões das construções de ciclovia, das pessoas utilizarem mais as bicicletas, mas a Unicamp pode trazer essa questão de mobilidade urbana dentro de outra prova, não na prova de ciências da natureza, mas ela pode falar, na prova de ciências da natureza, sobre poluição atmosférica, sobre a contribuição dos veículos pra poluição atmosférica, como a emissão do CO2, que é um gás estufa, um gás que contribui para o aquecimento global. Ah, mas eu vi lá no Jô Soares, que o cara da USP falou que não tem aquecimento global. Ei, pra Unicamp tem aquecimento global, e não tem mais essa papagaiada, depois você discute na faculdade se existe ou não, é uma outra vertente, outros cientistas que acreditam que não existam, alguns acreditam, e fica essa discussão, na dúvida, na prova, acredite que existam. Não vem com esse papo furado na discursiva, não é, porque eu vou isso, vou aquilo, vou dizer que não existe, ó, aí leva pau na prova. Seja humilde, e fala aquilo que o corretor quer que você fale, que escreva, né, que você não vai falar, e coloque ali, então, as questões relacionadas ao aquecimento global, os óxidos de enxofre e de nitrogênio, que são liberados pelos carros, que podem contribuir para a formação de chuva ácida, então também são temas aí, que tem grande probabilidade, de aparecer na prova da Unicamp. E aí, claro, que ela pode associar com essa questão da poluição atmosférica, e falar sobre sequestro de carbono. A Unicamp quer saber se o aluno que vai entrar lá na Unicamp, que vai estudar lá, se ele está por dentro desses fatos da atualidade. Ou seja, o que é o sequestro de carbono? É eu colocar mais árvores, eu plantar mais árvores, e essas árvores, através da fotossíntese, capturam o CO2 da atmosfera, e ficam com esse CO2 para formar a sua biomassa. Esse CO2 que estava na atmosfera, vai formar, por exemplo, o tronco da árvore. Mesmo a planta fazendo respiração celular, e produzindo o CO2, ela retira muito mais CO2 do que ela joga. Então, ela contribui muito para o sequestro de carbono da atmosfera. Esse é um tema que o aluno antenado, um aluno de segunda fase, também tem que estar manjando, e você não vai bobear com isso. Eu espero que não. Outros temas da atualidade recorrentes, que você também deve tomar cuidado, é a questão da pesca predatória, está acabando os peixes no oceano, porque nós estamos pegando tudo, e não estamos pensando em como ter uma sustentabilidade. Ou seja, vamos pegar peixe para comer, mas vamos deixar um pouquinho de peixe lá, para eles continuarem se reproduzindo. Você pode, por exemplo, se deparar com outro tema bastante atual, que é a introdução de espécies exóticas num ecossistema, e isso é um problema. E saiba por que é um problema, porque as espécies exóticas, elas chegam num ecossistema sem predador. E elas começam a comer, e vão competir com espécies que já estavam ali por alimento. Só que a espécie que estava ali, comendo numa boa, ela provavelmente já tem um predador. Então agora, ela além de se preocupar com o predador, ela vai ter que se preocupar também com essa nova espécie que chegou ali, porque eles vão competir por comida. Lembre-se que quando duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico, essas espécies automaticamente, elas vão competir. E não é legal competir, principalmente para quem está competindo, e ainda tem um predador querendo comer essa espécie. Então isso também, você tem que tomar cuidado. Nós temos alguns exemplos aí, de espécies exóticas, que foram introduzidas. Javali, nós temos o problema com a chatina fúlica, que é o caramujo africano, com mexilhões que vieram através da água de lastro. E também é importante que você saiba, que essas espécies exóticas, são espécies que podem trazer doenças, para o ecossistema, em que elas não estavam. Elas podem trazer um novo vírus, que não estava ali. Ela pode trazer um verme, que não estava ali. Então também é uma problemática muito atual, e claro que a Unicamp pode trazer isso também, pode questionar esse tipo de coisa, nessa sua prova. O outro acontecimento que tivemos no ano de 2013, foi a descoberta de um novo mamífero, o Olinguito. Super fofo, super maravilhoso, aqui na América do Sul. Há mais de 30 anos, não se descobria uma nova espécie de mamífero, na América do Sul. E isso foi muito comentado, tanto pela mídia, como pela ciência. Foi uma grande descoberta, né? Então, o que a Unicamp pode trazer? Uma questão de mamífero. A Unicamp, já por sua natureza, na segunda fase, gosta de cobrar cordados. Então ela pode trazer mamíferos, assim como vários vestibulares trouxeram. Agora, no final do ano, esse assunto. Falaram do Olinguito, e aí faziam uma questão de biologia clássica. Ou seja, uma atualidade, e aí uma biologia clássica, perguntando das características de mamíferos, que você também já deve saber. A presença de pelos, o diafragma, placenta, então são, claro, óbvio, as glândulas mamárias. Então são todas estruturas de mamífero. É importante que você saiba isso. Eu recomendo que você revise esses assuntos que eu estou comentando, nessa aula de agora, através dos mapas mentais lá do site, né, o biologiatotal.com.br. Então não assista a primeira videoaula. Olha os, vai lá no site, baixa o mapa mental, olha o assunto, resgate as informações, e aí se você tiver alguma dificuldade, ah, não estou manjando, aí você assiste a videoaula de mamífero, já que nós temos lá no site, todas as videoaulas do ensino médio. Então aí você pode, nessa reta final, dar uma olhadinha, não vai assistir todas as videoaulas, porque não vai dar mais tempo. Então faz com o mapa mental, e aí se precisar, aí você assiste a videoaula. Aliás, antes de falar disso, eu tenho um olinguito aqui. O olinguito está aqui, eu trouxe, aqui assim, aqui a gente traz o bicho que foi descoberto. Olha aqui o olinguito, 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 eu tenho um olinguito aqui, ele não quer vir, vem, ó, é, Monalisa o nome, Monalisa. Preta, vem cá, vem cá, preta, vem cá, vem cá, tá dormindo olinguito? Vem cá olinguito, ó olinguito, ó olinguito, ó olinguito, ó olinguito, ó gente, eu amo meu passinho. Então aqui nós temos um mamífero, repara aqui, vou até dar um passinho aqui, olha os tetão dela, então tem uns tetão bonito, dá beijo no passinho, dá beijo no passinho. Oi gente, oi gente, dá beijo para a galera. Então aqui está o olinguito, né? Eu quero te mostrar o brinquedo do olinguito. Olha o brinquedo do olinguito. Isso aqui já foi uma ovelha. Uma ovelhinha, uma ovelhinha. Mas para de bobeira e vamos continuar o nosso processo pedagógico. Então você também não pode esquecer que nesse ano, aliás, não nesse ano, mas no ano de 2013, nós tivemos a queda de um meteorito na Rússia. Você viu? Caiu um meteorito na Rússia e também nós tivemos uma descoberta de que provavelmente já existiu água em Marte. E que provavelmente os compostos orgânicos que formaram vida no planeta Terra vieram de Marte. Então somos todos marcianos. Mas o que é que trouxe? Foram os homens? Não, nós não existíamos na época. Na verdade, um meteorito, um asteroide, sei lá, alguma coisa, trouxe esses compostos orgânicos aqui para a Terra e a partir daí nós tivemos a formação dos seres vivos no planeta Terra. Ou seja, a panspermia ou a cosmogênia que diz que a vida pode ter vindo de outro planeta que estava meio enfraquecida até alguns anos atrás, ela ganha força. Então a Unicamp com essas duas grandes notícias em 2013, queda do meteorito na Rússia, a questão da possibilidade de já ter existido vida em Marte por causa da existência da água, porque também foram encontrados compostos orgânicos lá. Então tudo isso pode fazer com que a Unicamp traga uma questão de origem da vida. E aí você tem que manjar aquela hipótese que é mais aceita hoje, que é a hipótese do Oparin, independente de onde veio o composto orgânico, o Oparin ele explica que esse composto orgânico numa Terra primitiva há 3,5 bilhões de anos atrás, onde não tinha oxigênio na sua atmosfera, foram formando compostos orgânicos que formaram uma estrutura chamada de coacervado que se reuniu com o RNA, que foi o primeiro material genético e falaram nesses estudos que o RNA pode ter vindo de Marte, então o seu RNA ele pode ser marciano e que a partir daí nós tivemos a formação do primeiro ser vivo do planeta Terra. Esse ser vivo anaeróbico não usava oxigênio e isso foi muito bom e eu explico porque na minha aula de origem da vida que você pode assistir aliás não iria para essa prova da Unicamp sem ver essa aula de origem da vida essa vale a pena você dar uma olhada e também você tem que tomar cuidado porque esse primeiro ser vivo provavelmente ele era heterótrofo então ele comia o que tinha ali naquele oceano primitivo origem da vida é uma grande sacada tem uma grande chance de aparecer na prova da Unicamp e também tivemos o sequenciamento do DNA mais antigo do planeta Terra ou seja na verdade já sequenciado não o mais antigo que existe então tivemos o sequenciamento de um DNA fossilizado de um cavalo de 700 mil anos atrás então foi o DNA mais antigo já sequenciado em toda a história aí da biotecnologia então com essa notícia e com os 60 anos que o DNA comemorou em 2013 a Unicamp pode trazer questões óbvios relacionadas ao DNA falando da estrutura do DNA falando que o DNA é um ácido nucleico ou seja um composto orgânico formado por nucleotídeos e esses nucleotídeos são formados por fosfato pentose pentose fosfato adenina guanina timina citosina você tem que manjar isso porque também a Unicamp pode trazer isso pra você DNA é um assunto muito quente pra aparecer devido a essas grandes descobertas e esses grandes acontecimentos que nós tivemos na ciência em 2013 e aí eu entro agora nas questões da biologia clássica né quais são os temas clássicos da biologia que tem uma grande chance de aparecer nessa segunda fase da Unicamp então alguns temas aí que tem uma grande chance eu diria pra você muito cuidado com mitose e meiose tá tá na hora de aparecer mitose e meiose então saber que na meiose tem um crossing over que gera variabilidade genética as fases da mitose as fases da meiose e também tome cuidado com reprodução de plantas tá cuidado com reprodução de briófita pteridófita gimnosperma angiosperma e saber que a meiose ela serve pra formar gametas nos animais mas nas plantas os gametas das plantas são formados por mitose e os esporos das plantas é que são formados por meiose existe aí uma diferença é claro que o aluno antenado o aluno que vai fazer Unicamp ele tem que estar esperto nesse processo pedagógico tomaria muito cuidado também com doenças causadas por vírus e aí todas né todas que você aprendeu no ensino médio mas uma atençãozinha especial para a dengue que é um problema de saúde pública no Brasil e em várias cidades do estado de São Paulo então a dengue você tem que manjar o Aedes aegypti toda aquela lenga-lenga principalmente saber que dengue é um vírus né Unicamp não é de cobrar temas muito específicos dentro da biologia clássica ela não fica cobrando coisas ah eu nunca vi isso no ensino médio não você já viu então ela vai vai trazer alguma coisa falando disso né mas tome cuidado também com AIDS já que foi muito falado em 2003 a questão da cura da AIDS vacina pra AIDS eu não sei o que pra AIDS então ela pode trazer uma questão tanto falando de AIDS como uma questão perguntando pra você o que que são vacinas até mesmo pra você diferenciar vacinas de soro né imunização passiva e ativa então tudo isso também é importante que você saiba para a Unicamp dentro da zoologia cuidado com cordados como eu já havia falado principalmente mamíferos por causa do água linguito aqui por causa do olinguito né então tome cuidado com mamíferos mas também muito cuidado com artrópodos e ó escuta o bilô escuta o bilô anelídeos muito cuidado com anelídeos muito cuidado com anelídeos minhoca boboca me dá uma beijoca não sei porquê mas eu joguei meus buços e estarou e acho estarou ficou bonito e acho que pode cair anelídeos nesse momento já que faz um grande tempo faz um bastante tempo que não cai anelídeos e a Unicamp gosta de temas assim que não são muito trabalhados no ensino médio que o professor meio passa batido como foi por exemplo com equinodermos no ano passado que foi a questão mais difícil da Unicamp por incrível que pareça a questão que as pessoas mais erraram na Unicamp no ano passado foi a questãozinha que perguntava de equinodermos uma questão simples boba esdrúxula olha só como eu estou falando bonito esdrúxula mas que uma galera errou porque não sabia nada de estrela do mar agora de minhoca minhoca você tem que manjar dá uma olhada em anelídeos corpo segmentado em anéis saber da reprodução das minhocas aquele 69 que elas fazem aquela fecundação cruzada minhoca hermafrodita então tudo isso aí você também tem que tomar cuidado dentro da zoologia na fisiologia eu tomaria muito cuidado com o sistema circulatório aberto fechado coração átrios ventrículos veia cava as válvulas bicúspide artérias tudo isso toda essa logística dentro do sistema circulatório também tem uma grande chance de aparecer nessa prova da Unicamp dentro da genética geralmente na segunda fase a Unicamp traz algo relacionado a conceitos básicos da genética heterozigoto homozigoto primeira lei de menio probabilidade mas tomaria cuidado tomaria cuidado não é que vai cair mas não custa nada ir com o sistema BO bem fresquinho na memória vai vai com o sistema BO bem fresquinho da memória vamos pecar pelo excesso não pela falta não caiu beleza não caiu caiu se é aqui ó somebody love jubialuno botei pra quebrar maravilha também tomaria cuidado aqui com Darwin seleção natural porque a Unicamp ela bate muito na tecla que o aluno pra explicar evolução geralmente ele usa Lamarck então a baleia criou nadadeira porque ela precisava nadar isso é Lamarck isso tá errado então ela sempre fica fazendo essas questõezinhas pra ver se o aluno na hora de explicar a evolução de um órgão se ele vai usar o Darwin a seleção natural ou se ele vai usar o Lamarck se você usar o Lamarck a casa caiu a não ser que a questão peça segundo o Lamarck como é que seria aí tudo bem agora se você falar o morcego criou asas porque ele precisava voar ó já era perdeu mais um ano de cursinho então tem que manjar e também relações ecológicas relacionadas à dinâmica populacional e interação presa e predador surge mais presa aumenta a quantidade de predador aí cai presa cai predador aquele gráfico de sobe e desce entre presa e predador também é muito cobrado pela Unicamp seja sucinto nas suas respostas não enrole tá seja sucinto fale aquilo que a questão está perguntando não fica contando a história da carochinha pra chegar na resposta porque o corretor é um ser humano e ele vai estar cansado quando pegar a sua prova então é bom que você mostre logo que você saiba a Unicamp ela visa avaliar se você consegue compreender texto se você consegue interpretar texto se você consegue interpretar gráfico então tem que tomar cuidado com essas coisas e também se você sabe escrever então primeiramente você olha as questões e cria um uma espécie de roteirozinho do lado do que você vai escrever bota umas palavras-chave eu vou começar falando de da minhoca da reprodução da minhoca depois eu vou falar do corpo segmentado da minhoca aí você escreve uma palavrinha segmentado só pra você montar um textinho bonitinho com a letra menos pior que você puder fazer tá capricha na sua letra já falei é um ser humano que tá corrigindo e às vezes ele já tá na cinco mil provas não sei como é que fala isso em centésimos lá é aquele esquema dos centésimos tá ligado né então assim ó já tá na prova de número cinco mil ficou melhor agora na prova de cinco mil e aí com a tua letra feia ele pode desbaratinar recomendo que você quando pegar a prova na sua mão primeiro leia todas as questões veja o que ela tá perguntando e aí depois você comece a responder por quê? porque enquanto você estiver respondendo uma questão o teu subconsciente ele vai estar buscando a resposta das outras questões então às vezes são questões que na hora é uma palavra ou uma coisa que você não tá lembrando mas daqui uns dez vinte minutos o teu cérebro traz a ah é verdade lembrei e aí você vai lá e responde essa questão beleza? vai dar tudo certo se você chegou até aqui é porque você tem sangue no olho você abriu mão das suas festas de ano novo das suas festas tá estudando tá tenso não tá dormindo tá anêmico tá com hepatite tá um zumbi não aguenta mais pensar em vestibular então agora chegou a hora chegou a hora de matar no peito e mostrar que dois mil e quatorze é o seu ano é o ano da consagração estou com você estou ali torcendo pelo seu sucesso porque o seu sucesso é o meu sucesso desnecessário dizer foi um grandissíssimo prazer estar aqui com você o Olenguitinho mando um abraço pra você também um grande abraço tchau se essa aula foi útil pra você inscreva-se no nosso canal e também acesse o site biologiatotal biologiatotal.com.br clica no joinha positivo não no negativo porque isso dói muito no meu coração ou seja compartilhe passe adiante conte pros seus amigos mostre pra mamãe para o papai pra vovó e pra titia faça tudo de bom com esse vídeo vai se inscreve lá meu querido e aí Legenda Adriana Zanotto